Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo veículos do seu amigo, tá bom galera? Carro, moto, avião, tá bom pessoal? Veículos especiais, veículos lá do complexo, do galpão, qualquer tipo de veículo do seu amigo E também alguns veículos de rua também que não seja da Blacklist Ok pessoal, após atualização de quinta-feira eu não tinha gravado ainda Na verdade eu nem tinha visto ainda se o Git estava funcionando Tá bom? Porém agora galera, tá testado aí, tá funcionando legal Tô trazendo pra vocês aí, pra você estar ciente aí Caso vocês não saibam que o Git ainda continua funcionando e vocês precisam aproveitar Tá bom? Galera, pra fazer esse método aqui a gente precisa obviamente Da ajuda de um amigo, né? O que vai te passar o veículo Quem vai me ajudar aqui é o Scott Valeu parceiro, obrigadão pela força Tá bom? O meu amigo necessariamente ele não precisa ter nada especificadamente ali Uma propriedade, veículo, nada, tá? Ele vai ter que ter o veículo, claro, pra mim poder pegar dele No caso ele tá passando esse veículo pra mim aqui Super, hiper raro, top demais, tá bom galera? Que eu vou tá pegando dele Beleza? Eu vou precisar ter o centro de operação móvel Tá bom galera? Dentro do centro de operação móvel Tem um veículo que eu vou perder Tá bom galera? Esse veículo eu vou perder Tá certo? E eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês Também as configurações Que precisamos ter Aqui dentro do centro de operação móvel Tá bom? Galera, aqui a configuração aqui do Da parte traseira aqui do armazém do Com A gente vai precisar deixar dessa forma aqui, ó Na Warstock a gente vai vir aqui em centro de operação móvel Espaço 2 a gente deixa No meu caso tá módulo vazio Mas se eu não me engano Se tiver com oficina de arma também vai dar certo Só não pode ter oficina de veículo Ok? No espaço 3 que é o crucial aqui Você tem que deixar armazém pessoal de veículo Para que você consiga colocar veículos aqui dentro No caso eu tô com uma faja aqui E depois vai ficar o veículo do meu amigo Que ele vai passar pra mim Tá bom? Essa faja aqui, galera Esse veículo aqui eu vou perder Então você coloca veículos que você vai perder Tá bom? Galera, precisamos usar o modo de mira diferente Tá bom, pessoal? Em GTA Online aqui, ó Não É, aperta o Options, tá? Ou Start se tiver no Xbox One Configuração Controle Vai vir aqui, ó Modo de mira No meu caso eu tô com trava leve Porque eu tenho amigos que tá com mira livre assistida Então você vai ver aí Quanto é... As pessoas que tão jogando normalmente O que que elas jogam? Elas jogam de trava leve Você vai colocar a mira livre assistida Pra você mudar esse modo de mira Não é no online É no modo criador Ou lá no modo campanha Que é o modo história Lá jogando com o Michael, com o Trevor E com o Franklin Tá bom? Lá você consegue mudar esse modo de mira Beleza? Galera, então aqui funciona como? É... Eu vou vir aqui Menu de interação Vou vir em racha Vou vir aqui, ó Vou colocar um destino Tá bom? E vou convidar todos os jogadores no alcance No caso vai aparecer o convite pro meu amigo ali, ó Aí ele vai levantar o celular E vai aceitar o convite Tá bom, galera? Assim que ele aceitar Vai aparecer ali pra mim E eu vou vir aqui iniciar, ó Scott entrou no racha Eu inicio Tá bom, galera? Vai começar a contagem De 3, 2, 1 Beleza Aqui eu já estou no racha coelho Agora eu levanto o celular Venho aqui, ó Lista de serviço rápido Aperto o X ou quadrado Se estiver no PS4 E confirmo E cancelo o serviço A bolinha do com vai aparecer novamente Tá bom? Pronto O meu amigo está no racha sozinho E ele já está bugado Ele tá com aquele caminho amarelo pelo mapa Tá bom, galera? Ele tá no racha Então isso É... Fica... Faça com que ele fique bugado E ele não consiga entrar no com Aí eu vou vir aqui, ó Ele não vai entrar em Shark Ele não vai entrar em nada Ele só vai sentar na garupa Eu venho aqui Seta pra direita Ele desceu da moto Ele sobe novamente Tá bom, pessoal? E eu vou ali No estacionamento Do cassino Irmão, o estacionamento Não tá aparecendo pra mim entrar Você precisa ser afiliado do cassino Ou seja Você precisa ter Vamos dizer que é uma carteirinha de sócio ali Você é parceiro do cassino Então você entra lá dentro Vai na recepção Paga 500 dólares E vira afiliado Um tipo de associado do cassino Tá bom? Aí você vai vir aqui Vai apertar em estacionamento Vai travar a imagem Menu Menu do game No caso aqui eu tô no Xbox One Tá bom? E aí você aperta o botão PS No PS4 E vai ficar congelado aqui Por 40 segundos Ou mais Tá bom, pessoal? Então assim que passar esse tempinho Eu já volto com vocês Beleza, pessoal? Já passou aqui 40 segundos Tá certo? Eu vou apertar o menu Aqui no caso eu estou no Xbox One E vou seguir um amigo Com modo de mira diferente No caso esse amigo aqui Ele está em outra sessão Está com mira livre assistida Eu clico pra entrar no jogo Vai vir a primeira mensagem de alerta Eu confirmo a segunda Ah, errei, velho Não, não, não Eu... Beleza, pessoal? Já passou os 40 segundos aqui Agora eu vou pedir pro meu amigo Que tá na garupa Ele vai apertar Y Aqui no caso do Xbox One Ou o triângulo Se tiver no PS4 Pra ele descer da moto Tá? Então, Scott Pode descer da moto aí Por favor, parceiro Tá bom, galera? Eu vou ser puxado pra dentro Do cassino Meu amigo Fica lá fora Tranquilidade Tá? E aí eu vou ficar numa tela preta infinita Agora eu vou vir E vou seguir o meu amigo Com modo de mira diferente Tá bom, galera? Eu já sei Que esse amigo aqui Está com modo de mira diferente Tá bom? Confirma a primeira Cancela a segunda Agora aperto Start, né? Ou o Optium Se tiver no PS4 GTA Online Kit Criminal Kit Criminal Abri o Kit Criminal Volto com B Ou bolinha Pulo da moto aqui Ou do carro Desço Aperto Y Triângulo Vou descer de paraquedas E vou aparecer na porta Do estacionamento Tá bom, galera? Tranquilidade assim Desse jeito aqui Tá? Agora eu peço para o meu amigo Vim me acompanhar aqui Ele vai encostar aqui Na traseira do com Eu e ele precisamos ter A solicitação de amizade Eu e ele precisamos ter Aquela opção de um Que é amigo do outro Aqui no game Tá? Porque quando eu vim aqui Galera, ó Eu vou vim aqui Vai aparecer para entrar Com amigos ou sozinho Eu clico e sozinho Tá bom? Vou ficar numa tela preta Infinita E eu vou seguir novamente O amigo com modo de mira Diferente Tá bom, galera? Vou seguir aqui Mesmo processo Confirma a primeira Cancela a segunda E aí Vou ficar invisível Dessa forma aqui, ó Vou sair correndo Vou entrar Eita, doido Aí, aí Caramba, mano Tira esse carro daqui Pera aí, galera Vou ter que vir desse lado aqui Para mim não entrar No carro de NPC ali, ó Vou entrar no carro Do meu amigo E aí fui puxado Para dentro do centro De operação móvel Tá bom, galera? Ah, cuidado aí Para vocês aqui No caso, vocês fazendo aqui Pessoal, é Pode entrar no carro de rua ali E você vai ser puxado Com o carro de rua Tá bom? Pronto, galera Simples assim Tranquilo Vou sair com o veículo O meu amigo Não perde o veículo Ele simplesmente duplica Para mim Tá bom, galera? Vou encostar aqui, Scott Encostar aqui, ó As naves aqui Tá bom, galera? Olha que topzera aí, ó Show de bola Tá bom? Aí, moleque Aí, tá bom aí Tá ótimo Aí, mano Tá bom, pessoal? Então tá aí O método é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Para dar aquela fortalecida No canal Valeu, Scott Obrigadão pela força Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau